olá garotas como vocês estão? no vídeo de hoje eu vim fazer a raizinha e eu nasco gente que eu estou amando pra achar que é da Scala eu comprei recentemente essa Scala é expert bom motivos também de banana é ignora o válido e o chá porque tava vizinho e não tô assustada de nada então eu testei essa mascarazinha aqui da Scala já 3 vezes que eu usei e gente eu estou amando usar essa máscara eu paguei apenas 6,50 nesse fóssil de 1kg de máscara é a mona de 1kg de máscara então vamos lá eu vou começar falando sobre o que promete a máscara ela é uma máscara de bombas e vitaminas de banana ela auxilia no crescimento nutrição e da briga ela tem banana aloe vera óleo do rícino e depantenal ou seja só só ingredientes que são maravilhosos para o nosso cabelo ele nos quer para todos os tipos de cabelos e ele é liberado ou seja gente para quem gosta de calóxico para quem gosta de no pool ou no pool gente essa máscara aqui é ótima eu não continuo fazendo essas técnicas ainda mas eu vou começar a fazer enfim outro item que eu gosto dessa máscara aqui não tem componentes animais que é maravilha para quem ama nossas vidas é maravilha saber que ela não se taxada em não tem nenhum componente animal essa máscara eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que ela promete além de bombas e vitaminas com banana escala expert possui uma fórmula com ingredientes fixos e nutrientes poderosos que auxiliaram no crescimento dos seus com um toque especial a banana seu cabelo mais forte chega e brilha com tudo que você precisa a banana aí fala que é um vegano que as novas básicas das caras estão sendo veganas e os componentes delas eu vou falar aqui é sobre esse composto a banana ele é um composto vitamínico o pós essencial para manter os fios mais fortes cheio de brilho o aloe vera da nutrição hidrata os fios o óleo de riso fortalece auxilia no combate a quebra com a combate a queda com quebra dos fios e o depotenol e da força e brilho então é tudo que eu acho pelos meus irmãos amantes que a gente tem uma máscara eu comecei a testar ela deixei ela três vezes ela tem um cheirinho um pouco é um pente de mar ela é um pouco doce ela é um a doce que eu quero fazer aqui porque você não consigo você não derrama ela aqui na cama ela é a primeira máscara que é o teste da unha e ela é uma máscara ela tem uma ela ela é bem emolentezinha então se eu virar que ela vai cair por isso que eu não estou dizendo não virar ela ela é bem emolentezinha ela cai assim no pote e tal e eu estou gostando porque com ela dá para invar bem os seus elas fora isso você pode usar ela de duas formas o tratamento de condição de somate raro que é de três minutos ou se você quiser deixar ela por 15 minutos para fazer aquela hidratação mais forte enfim também é maravilha então eu acho que e assim um momento que eu gostei bastante dessa máscara quando eu lavo ele quando eu lavo não quando eu tenho essa máscara quando eu vou retirar o cabelo sabe que parece que é isso parece que o cabelo está desmaiando mesmo parece que realmente é um desmaiacandelo minha opinião ele fica realmente bem desmaiadinho no cabelo e eu gostei muito do resultado dele os meus cistos os meus cistos se deram super certo ele é amarelo eu sou loura eu acho que eu sou loura e qualquer coisa que vocês acham ele é natural dessa cor ele é tipo um eu acho que é loura escuro e ele não modificou nem nada nem cladinho ele não deixou então se você é loura eu sou loura muito bem usar essa máscara e eu acho que é isso essa máscara é tudo bem tá tá só então eu isso é verdade enfim meus amores essa máscara é realmente muito boa então se você ainda não testou nenhuma dessa máscara eu testo nos amores essa privada assim aqui eu tenho 6,650 eu já vi várias pessoas quanto melhor então vale a pena testar essa máscara então essa foi a minha opinião sobre essa máscara eu não vou estar testando ainda e mostrando pra vocês porque a minha casa agora está em reforma então não vale a pena eu estar mostrando porque tem muita angustia gente então é isso se vocês quiserem que eu faça um um vídeo assim sobre a reforma da minha casa mostrando o espaço para vocês então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha deixa o meu like e também ativa as notificações que toda vez que eu postar algum vídeo meu youtube vai estar me informando então é isso e não se esqueçam de se inscrever nas minhas redes sociais que eu estou assistindo após a Inglaterra que é principalmente o meu instagram que eu estou fazendo uma festa nova lá todos os dias em enquetes e de vídeos e tal então é isso um vídeo e até a próxima e aí